Na manhã desta segunda-feira, um caminhão que estava transportando uma carga de botigas de gás acabou capotando na Avenida Altais Mirim, sentido bairro centro, ali na zona leste da capital, no Distrito Industrial. De acordo com as informações, o caminhão que estava sendo conduzido por uma mulher identificada apenas como Jaqueline acabou perdendo o controle. No momento em que tentou desviar de uma motocicleta que estava à frente dela, no momento em que foi tentar fazer um retorno. Para que essa mulher não batesse o motociclista, ela tentou frear, mas não teve sucesso e acabou batendo na motocicleta dele, instantes antes dele fazer esse retorno. O problema é que os dois acabaram ficando feridos nesse acidente. Pessoas que passavam ali pelo local gravaram toda a cena das botigas jogadas ao chão na Avenida Altais Mirim, de quem vinha ali do Mauazinho até a bola do Armando Mendes. Parte da via ficou interditada. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana foi até lá para auxiliar nesse trânsito e esses motoristas acabaram intervindo na faixa contrária, onde tiveram que fazer essa passagem através dessa via dividida. Agora as causas do acidente devem ser investigadas, de acordo com as informações colhidas pela Polícia Militar do Amazonas. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana foi até lá para auxiliar nesse trânsito.